Tão pequenos e tão conscientes, são os alunos do CEMEIS e das escolas municipais de Anápolis envolvidos em um projeto social. A missão é recolher tampas de garrafas PET. E acredite, é uma ação que vai se transformar em doação. É que o material é vendido e cadeiras de rodas são compradas para serem doadas a quem precisa. Os pais se envolvem, os responsáveis se envolvem. Nós tivemos a presença de uma avó também, que disse que ajudou muito o neto. Então, esse envolvimento da família em torno de projeto tão importante. O projeto é o Tampa Mania, criado em 2011 pelo Rotary Club. Até hoje, só em Anápolis, mais de 37 milhões de tampinhas, cerca de 75 toneladas, saíram das ruas e com elas foram adquiridas 250 cadeiras de rodas. Essas cadeiras de rodas, elas são emprestadas por tempo indeterminado até que a pessoa necessite dessa cadeira de rodas. Então, cada cadeira, ela já serviu, às vezes, 3, 4 pessoas. Então, nós temos um número só com as cadeiras de rodas. Em torno de 700 pessoas já foram beneficiadas com essas cadeiras de rodas. Há dois anos, o Rotary fez uma parceria com a Prefeitura de Anápolis, que levou o projeto até as escolas. No ano passado, as crianças recolheram mais de 4 toneladas. Empenhadas aumentaram o número este ano. Foram mais de 5 toneladas que se transformaram em 15 cadeiras de rodas. Nós temos três vertentes aí, trabalhadas dentro desse projeto. A vertente social, com a entrega de cadeiras de rodas às pessoas que precisam. A vertente do meio ambiente, podendo reciclar essas tampinhas, que seriam jogadas aí no meio ambiente. E a vertente educacional, que a gente leva esse projeto para dentro das escolas, e do Cimeis, para poder estar trabalhando. Nas crianças, esse conjunto aí, para a gente estar levando a questão ambiental, a questão social e a questão educacional, realmente atendendo todas as nossas crianças da rede municipal. Nas escolas, o projeto virou mesmo uma gincana. A unidade campeã em arrecadação foi a Rosevir, de Ribeiro Paiva, com mais de 550 quilos de tampinhas recolhidas. Estimula os meninos realmente a poder buscar essa tampinha, e muitos deles não é só a arrecadação ali da casa, do que consomem, mas vão até estabelecimentos, bares, mercados, para poder arrecadar tampinhas e levar para a escola. E o aluno que mais arrecada tampinhas é premiado aí no final do ano. Esse ano, nós conseguimos dar um tablet para esse aluno que mais arrecadou tampinhas. Além das escolas, os órgãos públicos também têm pontos de coleta de tampinhas para atingir toda a comunidade. Se você analisar que 75 toneladas que já foram passadas para tampinhas, já foram mais de 37 milhões de tampinhas que deixaram de estar aí descartadas de maneira incorreta, proliferando doenças com as lavas que são desenvolvidas nelas. Então, o benefício, na verdade, ele é de toda a população, toda a comunidade anapolina, né? É um projeto que ele beneficia não só no final, que é a parte social, que é a mobilidade, que é as pessoas com a cadeira de roda, mas antes dessa pessoa ser beneficiada, quantas pessoas não foram beneficiadas com a retirada desse plástico. Então, é um projeto que traz um benefício para toda a comunidade de Anápolis. Muito obrigado.